Foi no incrível Pantera Negra, em 2018, que o Chadwick Boseman ganhou o mundo dando vida ao primeiro super-herói negro dos cinemas. O filme foi um mega sucesso de crítica e de público e quebrou vários recordes. O que ninguém sabia, porém, é que durante a produção do filme, ele já vinha lutando numa batalha pessoal contra um câncer diagnosticado lá em 2016. O Chadwick Boseman faleceu na última sexta-feira, dia 28, aos 43 anos de idade, ao lado da esposa dele, em casa, nos Estados Unidos. Apesar de ter sido confirmado no elenco de Pantera Negra 2, com previsão de lançamento para maio de 2022, ele não chegou a gravar nenhuma cena para a produção. Porém, deve estrear ainda esse ano o longa My Rain is Black Bottom, com o Chadwick vivendo um dos personagens principais, ao lado da incrível Viola Davis. Produzido pelo Denzel Washington, o filme é uma adaptação de uma peça de teatro feita em 1982. No enredo, que se passa nos anos de 1920, em Chicago, o Chadwick interpreta um trompetista problemático que, enquanto não consegue formar sua própria banda, trabalha na gravação do álbum da cantora de blues, Mar Rain, vivida pela Viola Davis. Ele e outros músicos têm que lidar com dois produtores brancos enquanto estão trabalhando nesse projeto. E essa não foi a única produção que o Chadwick Boseman trabalhou já com o câncer diagnosticado. O próprio Pantera Negra, aliás, foi gravado com o ator alternando entre sets de cinema, sessões de quimioterapia e até salas de cirurgia, como contou a própria família dele no post que anunciou a sua morte, que, aliás, bateu o recorde no Twitter de publicação mais curtida da história. Foram 5 milhões e 400 mil likes no post em menos de 24 horas. Outros trabalhos dele de 2016 pra cá foram Marshall, Vingadores, Crimes Sem Saída e, mais recentemente, da Five Bloods, ou em português, Destacamento Blood, lançado pela Netflix com direção do Spike Lee em junho desse ano. E não tem como não citar também o filme Get On Up, esse lá de 2014, que o Chadwick fez o James Brown. Um ano antes, em 2013, outro trabalho dele foi o filme 42, A História de uma Lenda, sobre o jogador de beisebol americano Jackie Robinson, que foi o primeiro negro a jogar na Major League Baseball. Aliás, rolou uma grande coincidência porque o Chadwick morreu bem no dia do Jackie Robinson Day em 2020, uma data que homenageia o jogador. Nesse dia, jogadores, treinadores e dirigentes de ambas as equipes costumam usar a camisa 42, que era a que o Jackie Robinson usava. E esse dia, na real, todo ano é comemorado em 15 de abril, mas esse ano, por causa da pandemia, foi transferido pra 28 de agosto, bem no dia que o Chadwick partiu. Em 2018, já no meio dessa luta contra a doença, o Chadwick Boseman chegou a visitar um hospital infantil que trata crianças com câncer e, inclusive, presenteou alguns pacientes com bonecos do personagem que ele interpretava na época, o Pantera Negra. Também há dois anos, ele participou do programa do Jimmy Fallon, fazendo uma surpresa pra várias pessoas negras que, na ocasião, estavam falando sobre a importância dele e do filme Pantera Negra pra vida delas. Diversos artistas vêm homenageando o Chadwick nas redes sociais desde sexta-feira à noite, entre eles, o piloto de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, e também a jornalista brasileira Maju Coutinho. O último post do Chadwick Boseman nas redes sociais foi no dia 11 de agosto, comemorando o anúncio da Kamala Harris como candidata a vice-presidente na chapa do Joe Biden na próxima eleição americana. Obrigado. Obrigado.